Para salvar Halil, Zeynep foi atingida por um tiro. Fragma do episódio 130 de Rusgarli Tepe e Colina Ventosa. Fica o frio comigo, mas antes deixe seu like aqui no vídeo. Halil vai até Zeynep para impedir que ela se case com Alper. Ele a puxa pelo braço e ela fala O que você está fazendo Halil? Me deixe ir. Mas Halil olhando nos olhos dela fala Eu estou sequestrando você. Mas Zeynep diz para ele Isso vai acabar mal, por favor me deixe ir. E Halil e Alper tem uma luta corporal. Enquanto Alper está caído no chão Zeynep pergunta para o Halil Por que você está fazendo isso? E Halil responde Porque você pediu por isso. E ela fala Não faça isso Halil E ele a pega pelos braços e a leva até o carro. Zeynep pergunta para o Halil O que você vai fazer comigo? E Halil responde Eu vou te amar pelo resto da minha vida. Você tem alguma objeção? Alper acabou seguindo os dois. Alper diz que Halil não vai escapar impune. Zeynep percebeu que Alper está seguindo os dois. E ela fala O Alper está nos seguindo E Halil pede para ela segurar firme Pois ele vai acelerar o carro. E Alper acabou alcançando os dois. Halil desce do carro. Zeynep fica muito preocupada com ele. Mas Halil diz Enquanto suas mãos estiverem juntas Nada nos acontecerá. Não tenha medo e me espere. Halil e Alper ficam frente a frente. E Alper apontando a arma para Halil Ele diz Você chegou ao fim do seu caminho Halil Firat. Halil pensou que tinha derrotado Alper Após a luta corporal dos dois novamente. E Halil para acalmar Zeynep Ele diz Acabou Não se preocupe Estamos saindo daqui agora. Mas Halil consegue apontar a arma para Halil Sem ele perceber. Zeynep para proteger o Halil Ela fica na frente dele E o tiro acaba atingindo-a. Ao ver a sua amada ferida Halil se desespera gritando por Zeynep. E daí então surge um pensamento Ou um sonho Dos dois ficando noivos. Nesse sonho ou pensamento Zeynep está muito feliz com Halil Ela fala Quando olho nos seus olhos Vejo apenas olhos da criança inocente Na colina ventosa Eu estou muito feliz. O fragmento termina Halil E Zeynep se olhando Porém ela está muito ferida. Bom galerinha Pelo menos Zeynep não se casou com Alper Apesar de tudo que Zeynep falou Para o Halil Com certeza ele não vai ficar bravo com ela Pois ela acabou salvando a sua vida. E essa foi a maior demonstração de amor. Bom galerinha O que vocês acharam Desse fragmento Do episódio final De Ruzgar Litepe Picolina Ventosa Deixa o seu comentário aqui Que eu vou ler todos Não esquece de deixar o seu like Aqui no vídeo também E se inscrever no canal E se inscrever no canal